Meu coração tá chorando, lágrimas de papel crepão As gotas que caem escorrem, da vida mudou o tom Vejo você no espelho da saudade partida Vejo um futuro tão lindo, mas essa luz tá sem vida Você não é primavera, você é quem de tu verão O inverno trouxe o aconchego e também separação Esse amor tão confuso, eu não entendo o porquê Se tudo que eu mais queria na vida era você Sinto saudades daquilo que antes nunca entendi Te juro amor por tudo que eu não te deixei partir Perdoe todos os meus erros Perdoe a falta de calma Já tive outros amores Mas nunca antes de arrumar Uma roseira me abraça e abafa o meu sol Essa distância que me mata confunde tudo que eu busco Eu te esperei tanto tempo Mas você não acredita Mas você não acredita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Eu te esperei tanto tempo Mas você não acredita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Minha vida junto de você fica tão bonita Meu coração tá chorando, lágrimas de papel crapão As gotas que caem escorrem, da vida mudou o tom Vejo você no espelho da saudade partida Vejo um futuro tão lindo, mas essa luz tá sem vida Você não é primavera, você é quem de tu verão O inverno trouxe o aconchego e também separação Esse amor tão confuso, eu não entendo o porquê Se tudo que eu mais queria na vida era você Sinto saudades daquilo que antes nunca entendi Te juro amor por tudo que eu não te deixei partir Perdoe todos os meus erros Perdoe a falta de calma Já tive outros amores Mas nunca antes de arrumar Uma roseira me abraça e abafa o meu solo Essa distância que me mata, confunde tudo que eu busco Eu te esperei tanto tempo Mas você não acredita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Eu te esperei tanto tempo Mas você não acredita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Minha vida junto de você fica tão mais bonita Minha vida junto de você fica tão mais bonita